Fala pessoal, hoje nós vamos fazer o seguinte, na verdade esse vídeo aqui vai ser uma aula, beleza? Principalmente para as pessoas que estão iniciando nesse mercado aqui, que estão vendo muita gente falar, o Bitcoin vai explodir, as criptomoedas, beleza gente? Olha só, nós estamos em 2024, o mercado aí é assim, a beira de explodir, né, aprovação de ETFs, halve do Bitcoin em abril, e tem muita gente que não sabe nada, não sabe nada mesmo sobre esse mercado aqui, fica acreditando em matérias do Fantástico, em matérias por aí, dizendo que Bitcoin é pirâmide, vou mostrar para vocês que não é, isso aqui é mercado volátil, isso aqui é mercado de renda variável, mercado de troca, onde você compra e vende, simplesmente assim, beleza? E nesse mercado aqui eu digo para vocês, tá? Existe a chance de você mudar de vida, sim, lógico, vai precisar de um pouco mais de estudo, porque é um mercado que não fecha, são 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, aberto, isso aqui não tem fechamento, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, beleza? Isso aqui funciona 24 horas por dia, pessoas comprando e vendendo seus ativos, beleza, gente? Então, isso aqui é um mercado que eu acredito que seja imparável, e 2024 pode ser a oportunidade que faltava para você mudar de vida, eu acredito muito nisso, beleza? Agora, lógico, de novo, precisa se preparar um pouquinho para não quebrar a cara, né, entrar aqui sem saber nada, beleza? Então, a nossa ideia hoje aqui é fazer uma aula mostrando para vocês aqui como é que a gente compra, né, aonde você compra e como você compra as suas moedas, beleza, tá? Eu tenho um saldinho aqui, acho que de uns 10, 12 dólares aqui em uma das corretoras que eu utilizo para fazer algumas das minhas operações, tá? Porque a maioria eu já transferi para as minhas carteiras, né, e então eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza essa ferramenta que é tão importante aqui, que são as exchanges, né, para a gente poder negociar os ativos. E vocês vão ver aqui que não tem nada de mais, é muito simples, beleza? Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só, vamos lá. Então, por exemplo, eu estou aqui, né, na Coinex, eu vou voltar aqui para a tela inicial, tudo bem, tá? Eu tenho 12 dólares e 60 centavos, tá? Isso aqui está em USDT, deixa eu ver aqui, cadê você? Eu vou apagar aqui para mostrar aqui para vocês, ótimo. Está aqui em USDT, certo? Então, olha o seguinte, eu vou ter que comprar criptomoedas com essa aqui, ó, USDT, tudo bem? Porque eu posso comprar com vários pares, tá? Mas eu preciso ter, né, esse par aqui na carteira. Então, olha só, eu tenho 12 dólares e 33 centavos e é isso aqui que eu vou utilizar. Olha só, tem uma barrinha de pesquisa aqui que a gente pode colocar o nome da moeda, mas se você não sabe, né, se você não conhece, fica complicado, né? Que moeda que eu vou escolher, não sei. Então, você pode vir aqui em mercado, visão geral do mercado, né, clicou aqui, beleza? E aí ele já vai mandar aqui, ó, uma lista de oferta para você. Uma lista de oferta não, né? Uma lista de criptoativos aqui que você pode escolher. Então, você pode comprar Bitcoin, Ethereum, você pode comprar mais o USDT, você pode comprar BNB, Solana, várias moedas, beleza, gente? Então, por exemplo, eu vou comprar Cardano, porque a Cardano tinha dado uma recuperada boa, né? Tinha valorizado bem, caiu bastante de preço e agora está tentando se recuperar de novo. Então, eu vou vir aqui, olha só, eu vou clicar aqui na ADA, né? E eu vou dizer o seguinte aqui, vamos ver se vai dar para comprar também, porque eu estou com um pouquinho de dinheiro, né? Mas eu acredito que dá. Olha só que legal, olha só. Nas últimas 24 horas ela chegou a valer 46 centavos. Ela deu uma belíssima recuperada. Nesse momento aqui está 51 centavos, quase 52, né? É 51 e 71, dá vendo? Então, eu venho aqui para baixo. Isso aqui, gente, eu posso dizer o seguinte, olha. Saber quanto foi o valor mínimo e o valor máximo na semana, no ano. Valeu 24 centavos, tá? Esses dias, ela estava 24 centavos esses dias. Ela mais que dobrou o seu valor aí, gente, tá? Cadê aqui? Na história, então, meu Deus do céu, vai estar ali abaixo de centavos. Então, eu venho aqui, olha só. Eu venho aqui, ada o SDT. Por quê? Não ada o SDC. Porque eu não tenho o SDC. O que eu tenho na minha carteira é o SDT. Então, eu clico aqui, olha. E venho aqui, olha. Transação. Quando eu aperto transação, ele vai abrir o livro de ofertas. Então, é um monte de gente querendo vender. E um monte de gente querendo comprar. É mercado de troca, não tem nada de mais. Entendeu? Quando as pessoas falam isso aqui é pirâmide, não é pirâmide, cara. Ah, só que a ideia é o seguinte, é você comprar por 10 e vender por 20. Beleza? O cara que comprou por 20, ele que se vire para vender por 25, para vender por 30. Não é isso? Tá? Agora, você vai ficar atento com as notícias, com a movimentação do mercado, com o desenvolvimento do projeto. Beleza, gente? Tá? Porque pode dar bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver se a gente vai conseguir comprar aqui com uns 12 dólares. Eu tenho aqui 12 dólares. Vamos ver quanto que eu consigo comprar. 12 dólares vai dar 23 moedinhas. Então, deixa eu ver. 51,76. Se eu colocar 51,70, é capaz de eu não pegar. Então, eu vou colocar 51,76 para realizar a compra. Tá 51,75. Vou pagar um pouquinho mais caro. Mas não tem problema. Beleza? E vou apertar aqui comprar ADA. Já veio para cá, transação. Ela está em andamento. Assim que ela conseguir chegar nesse preço aqui, ela deve finalizar a compra. Ainda não foi executada. Não foi executada. Deixa eu ver a ordem aberta. Vamos ver para os ativos aqui. Eu vou voltar para os ativos. Conta e spot. Vamos ver se aparece ADA na carteira. Ainda não. O dinheiro agora está congelado. Porque eu coloquei o dinheiro para a compra. Então, vamos ver aqui de novo. Vamos voltar. Cadê a ADA? Vou clicar aqui em ADA. Transação de novo. ADA, o SDT. Certo? E vou esperar aqui para ver o que acontece. 51,76. Gente, se ela caísse um pouquinho só. O cara que está vendendo aqui, está vendendo a 51,84. Eu coloquei a 51,76 raso. A minha ordem aqui. Vamos ver se chega no preço. Caramba, hein? Eu vou dar uma acelerada aqui nesse negócio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar essa compra. Como é um vídeo para mostrar? Opa, 51,77. É capaz de eu não conseguir comprar. Então, eu vou cancelar. Tá? Cancelei. E eu vou fazer o que, pessoal? Olha só. Para eu não ter shabu aqui, eu vou colocar 51,9. Tá? Vou pagar um pouquinho mais caro, né? Como é um vídeo para mostrar para vocês, também não tem problema. Vou pagar 51,9. Beleza? E aí, já compra direto. Já comprou. Está vendo? Olha o alerta aqui. Eu já comprei a moeda. Paguei um pouquinho mais caro, tá? Mas como é para mostrar para vocês aqui, achava legal fazer isso aqui. Vamos lá. Vem aqui. Vou mostrar para vocês aonde ela já aparece aqui na corretora para mim. Cadê você? Olha aqui. 23 moedas. Então, gente, o que vocês escutam por aí não tem nada a ver, viu? Dizer que isso aqui é mercado de pirâmide não tem nada a ver, gente. É um mercado onde as pessoas estão negociando os seus ativos. Eu comprei as minhas adas, agora eu coloco para vender pelo preço que eu quiser. Eu não sou obrigado a vender. Ah, se ela cair para 40 centavos. Eu não sou obrigado a vender. Eu posso esperar ela se recuperar se eu tiver paciência. E se ela cair para 10 centavos? Eu posso continuar com as minhas moedas por ano. E simplesmente, se eu não quiser ficar com as moedas aqui na corretora, eu posso, de repente, transferir para uma carteira, para uma carteira fria. Por exemplo, eu tenho a minha Ledger, eu tenho a Trezor, eu tenho outras carteiras. Tudo bem? Então, eu posso transferir para onde eu quiser esses ativos. E aí sim, quando eu perceber que eu comprei por 51 e esse ativo tiver, por exemplo, 1 dólar, 2 dólares, aí sim eu posso estar vendendo. Eu vendo por quanto eu quiser. Beleza, gente? Então, assim, o lucro e o prejuízo dependem do investidor. Não tem nada demais. Esse mercado aqui é sensacional. Agora precisa de um pouquinho de estudo, precisa de um pouquinho de frieza para poder entrar nesse mercado aqui, operar com tranquilidade. e colocar um bom dinheiro no bolso. Beleza? Espero que tenha ajudado. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, faça seu comentário aqui, o que você achou. E me diz o que você quer para os próximos vídeos aqui. Se você quer mais aulas parecidas com essas aqui, com um pouquinho mais de profundidade, me diz aí. Beleza? Fique aí com Deus e até mais. Tchau, tchau. Se inscreve aí, hein?